E o que me fez muito entrar nessa área da educação, nessa área de ministrar as palestras do Google é o potencial que eu tenho de impactar não só professores, mas o fato de que à medida que eu ajudo um professor ele com certeza vai impactar todos os alunos dele. Eu acho que isso traz um ganho para a educação que, de modo geral, nosso modelo educacional travou no tempo aí, ele está congelado e muitas novas tecnologias exponenciais têm revolucionado. Eu acho que é justo que o professor, uma profissão que merece muito, e uma profissão nobre que merece ser ajudada, tenha acesso a essas tecnologias e possa implantar na aula dele, consequentemente melhorar muito do ponto de vista da aprendizagem.